Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo de agradecimento a todos vocês que esse ano de 2015 estiveram prestigiando os meus trabalhos, pessoas os quais eu conheci, as palestras os quais eu dei, pessoas que adquiriram os meus produtos no meu site, pessoas que cresceram, pessoas que agregaram um pouco mais de conhecimento, pessoas os quais eu conheci, tive diálogo, pessoas que estiveram aqui na minha residência, conheci pessoalmente. Eu quero desejar a todos vocês um excelente 2016, espero que o ano que vem seja melhor do que esse. Bom gente, algumas pessoas me indagaram concernente se eu faria uma retrospectiva de como foi esse 2015 para mim. Olha, para mim foi excelente em termos pessoais, físicos nem tanto, mas concernente a agregar o conhecimento, estudei muito mais, venho estudando muito mais, excelentes projetos que eu tenho para 2016, quero agradecer muito ao apoio da minha esposa, da minha família, a todos os meus amigos de longe, Luca Baiano, Gleice, Dalton Coronel, Rodrigo Messias Batista, enfim, a todos os meus citar nomes que são muitas pessoas, Silvio de Freitas também, pessoas que eu conheci esse ano, Nick Roger da Vai TV, que eu fiz um programa, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês, pela hospitalidade que eu tive em algumas residências, no qual eu fui palestrar, fui muito bem recebido. Bom gente, quero agradecer e quero dizer que eu fiz vários vídeos esse ano, vídeos concernente ao Espiritismo, concernente ao Judaísmo, concernente ao Cristianismo, concernente à História, debates que eu tive esse ano com pessoas leigas e pessoas não leigas, então foi muito bom. Isso ocorreu nesse ano. Agora o que me chamou mais a atenção é o ramo pentecostal, o qual eu fui, eu fiz parte desse grupo. O que me chamou a atenção é que eu recebi, eu devo ter mais ou menos mais de 10 mil pessoas, eu tenho 3 milhões de acessos de visualizações no meu canal, eu tenho quase, se a juntar a minha fanpage, meu grupo, dá em torno de 40 a 50 mil pessoas que visualizam os meus trabalhos. E na minha fanpage no Facebook é onde eu recebo mais crítica e no canal do YouTube. E na minha fanpage, eu peço a gentileza que você lê lá e tenha uma observação. Leia aquilo para você saber como interagir comigo. Lá é bem claro, nítido, bem transparente. Então, outra questão é que os protestantes, os pentecostais, desculpe, os pentecostais, é um grupo que infelizmente ofende as pessoas, leva para o lado pessoal, quando você não usa a mesma linguagem que ele, não corresponde à fé dele, e isso não é bom. E muitas dessas pessoas, os quais me ofenderam, eu fui lá no Facebook, fui no canal do YouTube, e vi mensagens no Facebook sobre cristianismo, oração, amor, paciência, afeto, hospitalidade, carisma, temperança, domínio próprio, textos bíblicos, então nem se fala, muitos textos bíblicos, muitos debates religiosos sobre questões tanto culturais de costume de igreja, quanto questões teológicas e bíblicas. Mas, esses que eu vi, e esses mesmos que dizem ter Jesus, que oram, consagam, sobem monte, tomam ceia, dão dízimo, etc e tal, são os que me ofendem. E aí eu queria entender, que raio de cristão é você? Que Bíblia você segue? A Bíblia que você segue, ela é apenas boa para o seu ego? Ou seja, quando machuca o seu ego, você tem que ofender as pessoas? Chamá-las de herege, falso profeta e etc e tal? Você diz que é um apologista e defende a sua Bíblia. Mas o seu Jesus, ao defender alguma coisa, ele saiu difamando pessoas? Isso eu pergunto para você, protestante, que sempre me criticou e me ofendeu e levou para o lado pessoal. Foi isso que ele fez? Esse é o Jesus que você segue? Esse é a identidade do verdadeiro cristianismo? Essa é a identidade que Jesus deixou para você, o legado para você seguir, praticar e fazer? É isso? Se for isso, me desculpe, é por isso que eu saí disso. Hoje, eu, hoje eu sou um profissional da área, da teologia, não tenho religião, não sou ateu, creio em Deus, mas uma crença diferente da sua. Diferente da sua. Então, eu vi que nesse ano, esses mesmos que dizem serem isso, são os piores, o pior lixo do mundo da religião. Eu não chamo você de religião, chamo você de lixo. Você que destera uma religião, ainda mais o pentecostalismo, que deveria ser um marco melhor, porque é o que é mais propagado no nosso país. Brasil é a pior corja que existe. Não estou generalizando o pentecostalismo. Estou falando de pessoas que estão no ramo pentecostal, mas que saem difamando pessoas. Saem ofendendo as pessoas, porque não têm a devida capacidade de argumentar no campo da ciência, da razão, no campo da linguística, no campo da teologia, etc. Quando você não tem a capacidade, então é melhor você começar a ter, a partir de 2016, estudar, ser mais humilde. Mas não, as pessoas têm que ofender. Acham, acham, você acha que quando alguém vá contra a sua fé, para você defender a sua fé, você deveria usar o quê? Fundamentos. Mas no lado pessoal. Por quê? Porque você não está dando um bom testemunho. E a sua Bíblia, não vou usar a Bíblia aqui hoje, mas a sua Bíblia diz que você deve dar um bom testemunho. Você tem que ser sal da terra, você tem que ser luz do mundo, você tem que ter o fruto do Espírito. Não é isso? E que raio de fruto do Espírito é que você tem? Você que diz ser cristão, protestante. Pentecostal? Nenhum. Você vive na obra da carne. Aí você acha que o céu é só para você? Eu acredito que não. Tem muita coisa errada aí. Então, senhor, isso aqui é um vídeo de agradecimento a todos vocês. Esse é um vídeo reflexivo para você aí se converter no nome de Jesus, que é o que você diz ter. Então, se converta a Ele, porque ainda você não é convertido. Nem convencido você é. Nem convencido você é. Porque por mais que existam fundamentos para lhe convencer, você não quer. Sabe o que você não quer? Porque você é um ignorante, é um presunçoso e não passa de um fariseu. Bate no peito dizendo ter uma religião. Bate no peito ter Jesus. Bate no peito querendo defender sua fé. Mas não passa de um hipócrita. Essa é a verdade. Então, sucesso a todos vocês. Tenha um excelente Natal. Um excelente 2016. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os seus projetos sejam concretizados no ano que vem. Esse é o desejo que eu dou para você, que eu tenho para mim o mesmo de retribuo. Mas possa lhe dar sabedoria e entendimento como lidar com as dificuldades. Um abraço. Um sucesso. Até a próxima. E tchau, tchau.